Estamos no nosso sexto congresso, no tema maravilhoso, falando sobre Esther. E eu falei com o Senhor, porque toda festa eu sempre falo com o Senhor. Senhor, ministra primeiro sobre nós. Porque se nós temos que ser instrumento pra tua casa, antes o Senhor tem que falar conosco. E eu creio que o Senhor ministrou esse tempo todo em nossos corações e coração de cada mulher. E eu falei, Senhor, eu preciso me apaixonar pela história de Esther. E quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo, mais eu me apaixonar pela história dessa mulher de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem comigo o livro de Esther. Aleluia! Aleluia! No capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Que diz assim, E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste ao reino. E a gente já conhece a história de Esther. Foi bem desconeçado durante todo o tempo, nesses dias que foi passado por aqui. Eu me limitei muito da palavra do Senhor. Mas eu sei que a palavra do Senhor, ela se renova cada dia. E a gente conheceu um pouquinho da história de Esther. Sabemos que, do povo de Deus, ele estava cativo no Império Perso, na cidade do Susano. E ali reinava o rei Açoeiro. E o rei estava numa festa. Naqueles tempos, uma festa que durava sete dias. E no sétimo dia daquela festa, o rei manda chamar a rainha somente com sua coroa. E ela se nega em a presença do rei. E como ela se nega em a presença do rei. Aquela mulher tinha que ser punida. Assim foi feito o conselho do rei com os seus homens. Que ela tinha que ser punida porque a Deus obedeceu a ordem do Senhor. E assim foi feito. A rainha Mashi, ela foi retirada do trono. Ela perdeu o seu trono. E assim, o Senhor começa a abrir o caminho pra Esther. Não é diferente na vida da tua vida, irmãos. Quando o Senhor quer fazer uma obra na vida da tua vida. Ele cria caminhos, Ele cria situações. Para te abençoar. Para te colocar onde Ele quer. Para te levantar, quem? Se o Senhor te der, te vai vestir. Para te colocar no capetor e vai estirar, quem? A palavra do Senhor diz. Que ainda não se viu, ainda não se ouviu. O Deus que trabalha em favor daqueles que Ele espera. Esse é o mais de Deus. E assim, a daça, que ainda não era Esther. Ela estava naquele lugar. Cativa, como escrava, no meio do povo judeu. Mas o Senhor, ele tinha um propósito no seu povo. E Esther, ela foi escolhida, irmãos. Eu vejo que desde o meio da sua mãe, para ter uma tão grande obra. Para ser realmente a libertadora do povo do Senhor naquele lugar. E a daça, como era o seu nome, eu vou te dizer Esther. Significa murta. Radassa ou murta. E murta é uma planta pequena e com cheiro agradável. E murta, irmãos, é uma planta que nasce no deserto. Deserto, onde a gente para e pensa como? Como uma planta consegue nascer no deserto? Terreno arenoso, sem água. De dia faz tanto frio. Desculpa, tão calor, tão quente. E a noite faz tanto frio. E assim nasciam, irmãos. No meio do deserto. Assim nasci a Radassa. No meio do deserto. O caráter de Radassa não foi assim, cojado no deserto. Até o mês de Estônia, irmãos. Ela era órfão de país de mãe. Cativa no meio de um povo. Que não era o seu povo fora da sua nação. E quantas vezes está diferente nas nossas vidas. O senhor tem forjado o seu caráter no deserto. É no deserto que o senhor faz o meu seu caráter. O senhor que esteve. O que foi dentro da Radassa. Era murta. Tão pequena e agradável. Mas ela foi forjada no deserto. Forjada no meio da luta. No meio da dor. No meio da prova. Assim era aquela mulher que ele. Assim foi feito o caráter daquela mulher. E aí no meio daquela passagem. Quando o rei tinha que levantar uma nova rainha. Aqueles homens falaram. Temos que levantar uma nova rainha. E aquele homem reinava sobre 127 províncias. E de todos os cantos. Vieram mulheres virgens e formosas. Para assim ser escolhida entre elas. Uma rainha. E Esther. Também foi escolhida. Para sempre que eram as mulheres. O interessante é que quando o Eurubo. Olhou para a Radassa. Olhou para a Esther. Ela já chamou a atenção. Assim é comigo e contigo querido. Muitas das vezes você pode estar na orelha em mato. Você pode estar ali dentro do momento de dificuldade. Te luta. Mas quando olharem para você. Tem que ver que você é diferente. Porque você é diferente. A luta. A dor. Não pode tirar o brilho do carrosho. E a luta. A luta. A luta. A luta. E a luta. E aquela mulher. Ela que foi vestida com as outras mulheres. Passou para um período de preparação. E a Bíblia fala. Que o período de preparação. Era de 12 meses. Esse período de preparação de 12 meses. Durante 6 meses. Elas eram tratadas. Pelo óleo de mirra. E mais 6 meses. Elas eram tratadas. Perfumes. E especiarias. E o interessante irmãos. Que. Todas eram iguais. Todas eram virgens. E eram velhas. Mas Esther tinha algo diferente. Esther era morda. Esther querida. Ela não exalava. O óleo. E a essência. Por fora. Como aquelas mulheres. Ela exalava o que ela tinha por dentro. Sabe por que querida? Sabe o que significa o nome de Esther? A palavra de Deus fala. Que murta. Você pesquisando. Eu vou te ver. Que murta. Ela precisa exalar o perfume dela. Ela tinha que ser triturada. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Ela tinha que ser triturada. Para soltar o seu olho essencial. Para soltar o olho. Para soltar o perfume. Ela tinha que ser triturada. E foi assim que a data foi irmão. Aquela mulher foi triturada. Ela foi esmiuçada. E não é diferente na minha e na tua vida. Quantas das vezes. O Senhor extrair. O meu e o teu melhor. Nós temos que ser triturados. Passar pela moenda. Para você dar a tua melhor adoração. Para você dar aquilo de melhor. Quem tem dentro de você. Querido. Aquelas mulheres. Eram todas iguais. Todas. Eram lindas. Eram belas. Eram virgens. Mas o diferencial. De ratarça. De ester. Estava por dentro. Porque a sua essência. Vinha do seu nome. A sua essência. Vinha de dentro. O olho. O cheiro. O perfume dela. Resalava de dentro. Querido. E não é diferente na tua vida. Você pode ter chegado aqui. Esmiuçado. Quebrado. E falado. Senhor. Para mim não dá mais. Não tem como. Senhor. As promessas. O que o Senhor tem prometido. Senhor. Não dá mais para mim. Mas o Senhor fez na vida de ester. Ele vai fazer na tua vida também. Ele vai realizar na tua vida também. Querido. Porque quanto mais você adora o Senhor. No meio da tua luta. No meio da tua prova. Você exala a tua melhor adoração. Você exala o teu melhor perfume. Você consegue tocar o Senhor diferente. Adore o nome do Senhor. Nesta noite. Querido. Exala o teu perfume. Exala o que tem dentro de você. Nesta noite. Melhor do Senhor. E o mais interessante. Que vem falando no capítulo 2. No versículo 15. Melhor do 3. Eu venho falando. Que tudo que aquelas mulheres. Elas queriam levar. Da casa das mulheres para o palácio. Elas poderiam levar. E isso me chamou muita atenção. Porque no capítulo. No versículo 15. A Pau de Deus vem falando. Que ester. Ela não quis levar nada. E isso também fazia. Esquece destacar. Diante daquelas mulheres. Sabe o que vem tendo com isso querido. Você pode passar pela luta. Você pode passar pela prova. Mas você não pode perder a tua essência. Ela não se deixou deslumbrar. Com as riquezas do palácio. Ela não se deixou deslumbrar. Pelas riquezas do rei. Ela não teve a sua essência querido. Ela sabia que tudo que ela precisava. Para cada um rei. É a China. É a glória. É a essência. Que esteja dentro dela querido. Nesta noite você vem. Nesta noite você vem. É tão agora. É isso aquilo que você vem. Só você que vem. Só você que vem. A água na tua mão. Só você que tem o olho. Só você que tem a essência. Levante o mal. Mostra pro seu amigo. Não tem o que ter essa noite. Agrade ao rei. A gente tem a essência. Ela se levantou. Ela que preocupou tal somente. E agradaram ao rei. E ela fez a diferença querido. Esté. Não podia ser diferente. Ela foi escolhida. Para ser rainha daquele povo. Para ser rainha irmãos. Daquela província. Engraçado né? Escrava. Orfão de pai e de mãe. Tudo vinha na contramor. Na vida de Esté. Ela nem declarou. Que ela era judia. Orientada. Pelo seu filho. Ela obedeceu. E assim o Senhor honrou aquela mulher. Mas o mais interessante. É quando chega no versículo 14. Quem sabe isso não foi para tal tempo como este. Que chegaste ao reino. Mulheres virtuosas. É para um tempo como este. Que nós estamos preparados. Que nós temos passado. No olho. Na essência. Que o Senhor tem extraído. Que o Senhor tem desviuzado. Igreja do Senhor. É para um tempo como este. Que o Senhor tem trabalhado na tua vida. Para te levantar com a mistéria. Para te levantar com o seu voto. Que ele tem na tua vida querido. O Senhor tem o meu reinado. Se não for bom o propósito. Se você não se levantar. E prometo virar de outro lugar. Querido. Só você que quer Senhor. Não passe de mim. Senhor faz comigo. Senhor. O Senhor eis-me aqui. Assim como este querido. Ela tem espanhol e todas as mãos do Senhor. Mas o Senhor eis-me aqui. Se eu dependente das minhas lutas. Independente da minha história. O Senhor vai fazer para você. Na história de certo. O Senhor vai fazer para você. O Senhor vai fazer para você. Assim como este. Se pegue de um ser usado. Nas mãos do Senhor. Se querido. Querido. Deixe o céu juntar. Deixe ele ser o melhor de você. Deixe o céu juntar. Oh Deus. Deixe o céu juntar. 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 Enquanto eu te uso. Eu cuido de tudo. Que te faz chorar. Só porque não te deu. É filho de seu amor. Eu não te dei. É filho de seu amor. Mas de novo é dia. Onde eu te mandar. Tu virais. O céu te colocar. Tu brilharás. Porra a vida inteira. É estrela. Vai fazer estrela querido. Pela brilhão. Estrela. Sempre fica estrela. 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 Não quero te falar. Não vou brilhar. Vai. 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 É seu filho.